O deputado Kennedy está mais uma vez nos brindando com a sua presença. Boa tarde, Kennedy. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Alonso Vista. Sérgio 3, é um prazer poder voltar aqui. Kennedy, você, na última entrevista, falou a respeito de um financiamento para o Badesc da Prefeitura Municipal de 20 milhões, que tem aí uma expectativa para realizar-se muito asfalto na cidade. Um dinheiro destinado para asfalto. 102 ruas. Até agora, nem 101, nem 110, nem duas, nem uma. Poderiam ser 103, né? Seria bacana para a rádio. No ano passado, em fevereiro do ano passado, eu levei o prefeito Udo Dele no Badesc. Ele foi o primeiro prefeito a conversar com a presidência do Badesc para ter acesso a um financiamento sem juros, juros zero, com 18 meses para começar a pagar de 20 milhões de reais, que seria utilizado para asfalto em Joinville. Eu peguei o prefeito, levei lá até a época, disse, a nossa, que você perdeu a eleição, prefeito está levando isso, olha, eu perdi a eleição, mas eu continuo sendo deputado, trazendo importantes recursos para Joinville. Levei lá. O que aconteceu? Quando eu li a matéria, a entrevista que o prefeito Udo Dele deu esse final de semana para o Jornal da Cidade, eu fiquei muito preocupado porque ele disse que o Badesc não tinha liberado ainda o recurso. E como eu sei que esse ano é um ano eleitoral, se não liberou até agora, isso vai ficar só para o ano que vem. Aí eu li, conforme o que eu li na entrevista do prefeito Udo, eu fui na jubular do Badesc. Cheguei segunda-feira no Badesc e chutei a porta, né? Deputado de Joinville. Eu trouxe o cara um ano e pouco atrás aqui. Por que não liberaram? Rapaz, falei com a Evelise. Passei tanta vergonha. É a Evelise Laís, que é a nossa companheira aqui de rádio, uma excelente voz que diz por passagem. Falei com ela e passei vergonha. Da maneira como ela foi me mostrando, o valentão que chegou lá para cobrar o dinheiro de Joinville começou a baixar a orelha e no final a minha vontade era me enfiar debaixo da mesa dela de tanta vergonha que eu passei. Por quê? Porque eu cheguei com o mesmo ímpeto que o prefeito deu a entrevista, eu cheguei lá batendo na mesa e comprando. Como é que é? Vai sair? O que deu? O que não deu? Já o ano passou e até agora o dinheiro não chegou. Está aqui, ó. A Secretaria Nacional do Tesouro tem que emitir a licença para o financiamento. Essas licenças são emitidas através de quatro negativas. Duas têm validade de seis meses, uma de 60 dias e uma de 30 dias. O município até agora, desde fevereiro do ano passado, não conseguiu vencer essa etapa de apresentar as certidões para que o Secretaria Nacional do Tesouro possa autorizar o financiamento. Aí eu disse, tá, mas como é que foi? Isso é governo federal. Não, governo municipal. Pois é, mas... Limite as certidões para o governo federal. Federal, exatamente. Então, o governo estadual é intermediário. Tem uma autorização lá de Brasília, se não tiver o governo do estado, o Bates, que não pode emprestar. Essas autorizações, ou essa autorização, vem só a partir do momento das certidões. Certo. Para dizer, ó, tô em dia com o INSS, tô em dia com o Fundo Garantia, tô em dia... Tô em dia... A Prefeitura tá em dia. Não consegue colocar isso. Segundo, ela disse, se hoje, isso foi segunda-feira, se hoje a Secretaria Nacional do Tesouro ligar para nós e dizer, deu, tá liberado, eu não posso, Badesc, não pode liberar a licitação porque o projeto que a Prefeitura encaminhou das 102 ruas para fazer o recapiamento, Sérgio, não é asfalto novo. Asfalto novo precisa de base, subbase, drenagem, meio fio e calçada. Estou falando de recapiamento. É colocar asfalto em cima onde já tem. Recuperar o asfalto existente. Recuperar. O projeto que a Prefeitura enviou estava cheio de falhas, foi pedido readequação no ano passado e até hoje as readequações não chegaram lá. Não foi feita a correção daquilo que estava, segundo o Badesc, errado. E extremamente envergonhado. Por quê? Porque eu cheguei lá para cobrar e eu fui ver que a incompetência seja na Secretaria do Tesouro Nacional como agora com relação aos projetos aqui enviados é daqui, é do governo municipal. Então eu não aceito que o prefeito venha em público colocar a culpa como a síndrome do Adão e Eva. Adão, onde é que tu está? Estou escondido, senhor. Por quê? A Eva me enganou. Aí Deus chega para ela e eu, Eva, o que tu fez, Adão? Ah, senhor, a cobra me enganou, a serpente me enganou. A serpente, que não tinha boca para falar, apagou o pato. O que eu vejo hoje? Eu vejo o prefeito, o povo cobrando. Ô, prefeito, cadê a obra? Ah, é o Badesc. Aí o Badesc diz, não, não é nós não. É a Secretaria Nacional do Tesouro e é vocês aí que não sabem fazer. Quem é que está pagando o pato? Nós. O povo. Que está andando com ruas buracadas, que não tem manutenção. Agora, o que é que eu venho aqui? Eu já venho tratando desse assunto há muito tempo. Eu consigo falar com a Presidente Dilma e eu não falo com o Bertolini. O secretário que é o responsável... Miguel Bertolini. ...por essa área. Não consigo. Mas eu destinei dois milhões e meio, eu destinei dois milhões e meio de reais da minha verba. Mas quando tu falas, não consegues falar, é por quê? Ele não lhe atende em audiência, não atende a sua ligação. A última vez que eu falei com ele, ele me ligou, cobrando esse documento dos dois milhões e meio. O deputado, eu estou lendo pelo jornal que o senhor liberou, cadê o... Aí eu peguei e disse assim, o senhor tem um fax. Eu vou lhe enviar o fax agora, de um documento que eu mandei há 60 dias atrás. Então, ninguém consegue falar. E o que que acontece? O governo está parado, paralisado. Nós estamos vivendo um momento de greve agora aqui, onde a Prefeitura não consegue sentar com o servidor. Por que que os funcionários da Companhia Águas Joinville recebem três vezes quase o valor do vale alimentação do funcionário da Prefeitura? Eu tenho dito, falei ontem na tribuna, se para o prefeito ele não está nem aí para o salário dele, o servidor público é questão de vida ou morte. Se o prefeito não recebe o salário ou não está por aí, o servidor público precisa receber. Mas aí querido, você falou em vida e morte, né? Eu quero lhe fazer uma ponderação. Eu tenho dito, e isso não apenas agora nesse governo, mas também no governo do Carlito, isso é uma posição minha. De que as greves são legítimas desde que áreas importantes não sejam atingidas. Vivemos o caos na saúde, não Joinville, mas é um problema nacional por irresponsabilidade do governo federal que não repassa recursos. Há 21 anos a tabela SUS não é corrigida. Então é uma vergonha o que está acontecendo. Mas vamos aqui a nossa realidade. A Prefeitura Municipal de Joinville hoje nos informa, e eu tenho aqui a comunicação grave, por sinal, de que cirurgias foram canceladas no Hospital Municipal São José. 25. E eu vou ler aqui o comunicado que eles nos passaram. O Hospital São José informa que 87 servidores aderiram à greve no turno matutino da unidade, hoje pela manhã. Os setores com maior adesão são os de internação pós-cirúrgica, ocasionando readequações e adiamentos na agenda de procedimentos eletivos da unidade, ou seja, aquelas cirurgias que têm data marcada para acontecer. No centro cirúrgico ambulatorial, as 25 cirurgias agendadas para esta quinta-feira foram, portanto, adiadas. No pronto-socorro, a adesão também foi alta. 23 servidores de um total de 34, 23 de 34 estão em greve. Por causa disso, o setor deve apresentar demora no atendimento no turno matutino. Casos clínicos e cirúrgicos de urgência e emergência continuam sendo atendidos normalmente. No ambulatório de especialidades, o atendimento também permanece sem alterações. Na quarta-feira, o tribunal disse que o sindicato tem que manter 40% dos funcionários. Hoje pela manhã também, confusão em PA, PA 24 horas da Zona Sul, em outros, as pessoas revoltadas, uma tensão muito grande, presença de policiais, enfim, quadro dramático. Daqui a pouquinho eu pondero consigo essa questão da greve em Joinville. É um instante só, mas já voltamos, Max. É um instante só, mas já voltamos, mas já voltamos.